Não sou pastor, já no mundo viveu E ele é meu Tostando a vida, por nós padeceu E ele é meu Graça tão vasta, não posso sondar Mas ele é meu Sou perdoado, já posso cantar Que ele é meu Cristo é meu Cristo é meu Maravilhoso, mas certo é dizer Jesus é meu Há um amigo de amor sem igual E ele é meu Sempre o mais forte, o mais firme e leal E ele é meu Sou tão indigno de ser um dos seus Mas ele é meu Com seu amor, desfrutar lá nos céus Pois ele é meu Pois ele é meu Cristo é meu Cristo é meu Maravilhoso, mas certo é dizer Que ele é meu Jesus é meu Jesus é meu Amém 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 Legenda Adriana Zanotto